A verdade é que durante a exposição de Centenários da Independência, muito pouca gente se interessou pelas demonstrações experimentais de radiotelefonia então realizadas pelas companhias norte-americanas, Westinghouse na Estação do Corcovado e Western Electric na Praia Vermelha. Muito pouca gente se interessou. Creio que a causa principal desse desinteresse foram os alto-falantes instalados na exposição, ouvindo discursos de música reproduzidos no meio de um barulho infernal, tudo ropenho, distortido, arranhando os ouvidos. Era uma curiosidade sem maiores consequências.